Boa, meu velho Mais cala, mais cala, não para Sem manga, ele tá sem manga de novo, ó Tá sem manga, ele tá sem manga As pernas, Rafinha, tá sem manga, as pernas Isso, bora, isso, sobe Boa! Sobe, 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 sobe Boa, 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 boa! So... 2 a 0 Bora! Boa, 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 Ô Puff, é muito macho leite. Postura Rafinha, vai lá. Pega a manga e sobe. Obrigado Jout. Boa, bora, bora, boa. Estabiliza, estabiliza, bora. Não pula, não pula. Não Rafinha. Não fica se jogando. Tá bom, podia se jogar. Spot, spot. Vai, vai, vai. Cara, sai o quadril. Vai saindo, vai saindo. Bora. Isso, bora. Pega o braço, pega o braço. Pega ele. O braço Rafinha, vai, 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 vai. Ajusta, ajusta, bora. O braço. Quê deu um, quê deu um. Quê deu. Boa, garoto, vai. Deixa eu passar. Tá ganhando 2x7 só. Foi. É, seu bruto. A boca machucada dele. Que pariu? Sim. Favá, só dois. Favá. Favó. 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 Vai, 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 vai! Senta, senta! Isso! Boa! Cuidado, espera, Rafa! Espera! Espera! Isso! Calma! Coisa linda! Estabiliza, Rafinha! Segura a calma! Isso! Isso! Boa! Vai, 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 vai! Acredita, bora! Bora! Vai! Segura aqui no braço! Crianças, crianças, não balança a rede! Bora, Rafinha! Bora! Pega na tua própria gola! Pega na tua própria gola! Vira! Pega na tua gola! Joga lá pra dentro! Joga pra fora, não é pra cá! Sobe, sobe, sobe! Boa! Não monta, não monta! Agora pode montar! Pô! Saúl! Polícia, tá bonito! Polícia, polícia! Calma dois minutos, senhor mal! Ô, juiz, eu não sei como é que ele começou lá. O Rafa tá do outro lado. O Rafa tá do outro lado. O Rafa, pergunta pra ele como é que tá tua, se tá pra ti lá, ó. Tá pro Rafa? Tá pro Rafa, tá pro Rafa? Tá pro Rafa? Tá pro Rafa? Pô, João! Pô, João! Sai por baixo! Calma, Rafa, calma! Calma! Segura, espera os pontos! Ezequiel, aquele das costas aí, ó. Olha! Ezequiel das costas, Rafinha! Ezequiel das costas. Boa! 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 O que deu, Rafa? Falta um minuto! O que deu, Rafa? Bora! Um minuto! Anda! Você junta hoje! Pega o lateral! Pega o lateral! Pega o lateral! Pega o braço! Boa, garoto! Vai, vai, vai! Levanta! 30 segundos, Rafinha! O que deu, o que deu? Uma grande gravinha pede. Ainda, obrigada! Batalha! Batalha! Boa, garoto! Batalha! 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 É estranho quando tu falou catar buru Boa! Espera, espera! Vai tranquilo! Ae! Ae! Boa! Boa!